ninguém, nunca se sinta pior que ninguém e nunca se sinta melhor que ninguém até porque você pode não representar, por exemplo, eu sou muito mais importante para minha mulher do que você é para a sua eu sou muito mais importante para minha mãe, certo? do que você é para a sua em determinados momentos, alguém pode até ser mais importante, mas não melhor quando você está numa condução, com certeza, você pode dormir, o motorista não o que significa que ele é mais importante que você, mas não melhor está assim de gente com complexos, e um deles de inferioridade então você quer ser feliz, descubra que não tem ninguém melhor que você e nem pior que você em algumas situações, até a nível de importância, ele pode ser mais importante ou menos importante para você dependendo da avaliação, é assim que funciona, se você eu vi esses dias, um camarada chegar num hotel num congresso que nós íamos e o cara chegou e deu algum problema na reserva dele ele ficou furioso, porque achou que estava sendo uma discriminação e não estava, era uma coisa perfeitamente normal que já aconteceu comigo diversas vezes mas eu notei, e ele não se hospedou naquele hotel nem sei, porque eu preguei no primeiro dia nem sei se ele ficou no congresso para pregar de tanto que ele se sentiu inferiorizado com o fato que aconteceu aprenda que você não é melhor nem pior que ninguém quer ser feliz? aprenda o vazio da fé só se preenche com a fé o vazio da fé só se preenche com a fé não bote carro não bote pessoas não bote casamento não bote dinheiro porque nada disso preenche o vazio da fé se você quer ser feliz aprenda a ter fé porque sem fé é impossível agradar a Deus e a alegria do Senhor é a nossa força aprenda isso ok? você quer ser feliz? aprenda que o perdão é um pedágio obrigatório na estrada de quem quer ser feliz se você não aprender a perdoar inevitavelmente o diabo vai usar alguém para roubar matar ou destruir a sua vida não você não gente as armas da primeira guerra mundial matava mais que a da segunda o poder de fogo certo? das armas da primeira guerra era mais forte o que se descobriu ao longo da guerra foi que ao invés de ferir ou de matar um soldado inimigo era muito mais lucrativo feri-lo porque quando um soldado era ferido automaticamente outro soldado ou dependendo até dois deveriam ser destacados para oferecer algum nível de atenção se tem uma coisa que o diabo tem feito hoje é ferir pessoas por isso ele vem para roubar e a palavra matar não é matar fisicamente é separar a palavra morte o teor da palavra morte a essência é separação você morre quando seu espírito se separa do seu corpo você morre espiritualmente quando seu espírito se separa de Deus então o propósito maligno é esse e ferir pessoas fazer com que essas pessoas não perdoem seus pais seus cônjuges qualquer pessoa feriu você já era olha a trajetória do José no Egito o tempo inteiro o diabo mesmo não aparecendo explicitamente tem um propósito ferir o coração do cara magoar o coração do cara seus irmãos o traem a mulher do patrão o copeiro esquece pode notar o tempo inteiro há uma estratégia maligna para que para que José tenha um problema com mágoa com ressentimento você quer ser feliz aprenda a perdoar e você quer ver um negócio que é bem casadinho que pode ajudar bastante esses dois aqui nove e um seis perdoe e estabeleça nível de relacionamento com a pessoa que você perdoou perdoe estabeleça nível perdoe e estabeleça nível por que quando você estabeleceu o nível depois de perdoar a probabilidade dessa pessoa fazer de novo é muito pequena porque se ela vivia aqui pertinho de mim ela fez eu peguei ela e coloquei para cá ela sabe que se ela cometer a mesma coisa de novo eu vou jogar ela para o próximo nível de distância e normalmente ela não vai fazer algumas pessoas não tem sucesso em seus relacionamentos porque utiliza o perdão sem os níveis de relacionamento quando nós olhamos para isso querido me parece que é isso que a vida está esperando de nós nós como religiosos estamos esperando Deus nos fazer feliz e Deus como soberano bondoso misericordioso está esperando eu e você ter acesso a tudo aquilo que ele já criou para nos fazer feliz o que que acontece pessoas estão passando por aqui indo para o céu com Jesus salvador o da cruz mas não conseguem ser felizes porque simplesmente não pegaram os princípios do senhor do dono do chefe que é Jesus e aplicaram na sua vida não sabe ser marido não sabe ser patrão não sabe ser colaborador não sabe ser pastor não sabe ser ovelha não sabe ser vizinho não sabe ser irmão não sabe ser cunhado não sabe ser sogra não sabe ser gen não sabe ser nada a vida dessa pessoa não sabe administrar dinheiro não sabe cuidar da saúde não sabe nada então ela fica o que? andando para lá e para cá aguardando o que? a morte chegar me parece que ela faz parte de um cenário esse tipo de gente me parece que ele não está vivendo ele me parece ser um adereço no mundo ele é alguém que veio ao mundo não para viver mas simplesmente para que algumas pessoas se beneficiem dele enquanto estão vivendo isso tem que acabar você merece ser feliz quanto mais rápido você descobrir isso mais fácil vai ficar porque qual é o grande problema de ser pastor nesse tempo? é que essa geração nova ela já está se questionando a história é essa de ser crente desse jeito como é que esse negócio de Deus o Todo-Poderoso meu Pai me ama me deixar viver desse jeito ô alto lá como é que você fala com Deus te deixar vivendo desse jeito que deixar cria o mundo cria o ambiente te protege envia anjo te dá uma palavra um ensinamento e diz coloque em prática e as bênçãos vão andar atrás de você e você vem com um discursinho pra mim que Deus é o vilão dessa história não senhor o mocinho dessa história é Deus o vilão dessa história somos nós nem o diabo é vilão porque ele já é um derrotado e sabe disso tá na hora de nós tomarmos um posicionamento pra sermos felizes felizes muitas vezes vamos enfrentar problemas condicionados a patologia eu tô pregando pra vocês eu falei não tenho vergonha disso a primeira vez quando minha barba cresceu que eu subi no altar dessa igreja e disse que eu tava pela primeira vez com depressão teve gente aqui que ficou escandalizada porque eu era um pastor e não poderia estar depressivo porque é uma doença e pode atingir qualquer um agora você não me vê prostrado meu propósito é lutar todos os dias dia após dia e assim que eu tenho feito e vivido muito feliz em alguns momentos eu tô triste eu tô porque alegria e tristeza como que eu disse mas felicidade e paz não me faltam sai daqui pra viver o incrível e mais do que isso mostre pras pessoas que você é feliz porque elas estão bem confusa bem confusas desse evangelho que nós estamos pregando e desse estilo de vida que nós estamos levando isso não tá convencendo ninguém mais não meu irmão a turma tá bem confusa olhando pra gente dizendo será que vale a pena ser crente tá assim ó 30% da igreja até hoje não voltou com a desculpa da pandemia você tá vendo a igreja lotada aqui ó mas é tudo lotado de gente nova o mundo tá precisando ver quem é o nosso Deus então meu filho vamos levar pra lá o que ele nos deu vida em abundância muito tempo e aí e aí ae e aí ae Legenda Adriana Zanotto